Chegamos a um ponto muito importante e para quem acompanha pelo livro, está no capítulo 3, onde a gente fala de inflamação, tipos inflamatórios e, claro, juntamente também de processo de reparação. Quando a gente lembra de inflamação, a gente geralmente pensa em associar com um fator muito negativo, né? Mas é a mesma coisa da questão da dor. A dor é uma resposta muito positiva, apesar de ser uma sensação incômoda. Mesma coisa do processo inflamatório. O processo inflamatório é algo muito satisfatório. Poxa, professora, mas por que satisfatório se ele vem acompanhado de uma série de inconvenientes? Porque nada mais é que uma reação do nosso organismo frente a algo que não está normal e que precisa ser consertado de uma forma ou de outra. Isso é claro frente a uma lesão ou frente a uma exposição. Então, a inflamação, gente, nada mais é que uma resposta dos tecidos vascularizados às infecções e ao dano tissular, que faz com que as nossas células, com que as nossas moléculas sejam encarregadas da defesa do anfitrião e que essa defesa, é claro, está relacionada com o nosso processo de circulação, ok? E a gente sabe que são necessários, nada mais para fazer esse processo de eliminação desse agente invasor. Então, é um resultado muito positivo e nós precisamos, sim, entender que nada mais é que sempre ao início tem uma ideia de ser uma reação prejudicial. Enquanto que, na realidade, se trata de uma resposta protetora. Alguém falou alguma coisinha aí? Oi? Ai, Deus. Fato! Não posso vocês lembrarem, né? Eu não sei bem a unidade que vai ser segundo o programa de vocês, porque esse programa de Anato Pato é muito estranho. Fica lá na unidade mais profundo, sendo que no livro também é no começo. Opa, esqueci de colocar a data, perdão. Bom, então nós temos ali que a melhor definição de inflamação, nada mais é que uma reação do tecido vivo vascularizado frente a uma agressão local. Então, a gente tem que pensar que a nossa resposta inflamatória está estreitamente relacionada com o processo de reparação, né? Onde eu tenho uma lesão, geralmente eu tenho que ter uma reparação. e que a inflamação em si destrói, separa, né? Ou dilui o agente que é lesivo e põe em marcha uma série de fatores e acontecimentos. Que até um certo ponto, até onde é possível, consegue fazer a cura e principalmente a reconstrução do tecido que foi danado ou lesionado. O que nós temos que entender? Nós temos que entender que nesse processo de inflamação, vários são os componentes que estão frente à nossa resposta, considerada resposta inflamatória, tá? Mas também nós temos que entender que a reação considerada reação inflamatória típica se envolve, ou se desenvolve, perdão, através de uma série de passos que são sempre sequenciais. Como a gente sabe, né? Tudo, 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 gente, geralmente tem uma sequência cronológica. E é exatamente isso que a gente tem que entender. Não é simplesmente algo muito bagunçado, senão que tem uma série de fatores mínimos que vão chegar lá no fim pra poder reparar essa lesão. Então a gente diz que nós temos um agente responsável que está localizado nos tecidos extravasculares que é conhecido por célula e moléculas do nosso anfitrião. Temos os leucocitos, temos as proteínas plasmáticas que são recrutados passando da circulação ao lugar em que nós temos o agente, o agressor, o causador de todo o problema. Os nossos leucocitos, as proteínas, passam a ser ativados e atuam juntos para destruir, para eliminar essa substância lesiva. Com isso, a gente diz que essa reação, de uma forma muito simples, passa a ser controlada e concluída. Então, o nosso dano, ou o nosso tecido que foi danado, lesionado, é reparado. Mas, antes disso, a gente precisa entender que os seres humanos devem à inflamação, sua capacidade de sofrer lesões e também de curar. Sem a inflamação, as infecções não seriam controladas, nem muito menos curariam-se as feridas. Ou seja, os nossos órgãos, os nossos tecidos, teriam úlceras permanentes. Então, nem tudo é tão ruim quanto parece. Nós precisamos ter a inflamação para que sejam evidenciadas as infecções. Ok? E aí, é claro, para que a gente consiga trabalhar com a questão pura. Portanto, o que nós temos que entender é que a inflamação não é uma resposta infecciosa, senão que é uma resposta do organismo frente a uma agressão. que pode ser por agentes considerados infecciosos, por agentes físicos, químicos, ou até mesmo por reação imunológica. Então, é uma resposta meramente positiva. Mas, porém, nós temos que ter o conceito de que a inflamação também pode ser potencialmente prejudicial. Mas, por que, se você acabou de dizer que é algo bom? Porque nós temos um exemplo muito simples, e se eu fizer um quadro comparativo com vocês agora, em relação a algumas enfermidades que são causadas por reações inflamatórias, e eu tenho na minha parte crônica o que entraria a minha artrite reumatoidea. Ou também, um outro exemplo, que seriam aí as reações anapilactóides, ou também, como a gente pode citar aí o que seria um quadro de uma aglomerulometritis. Então, nós temos também que pensar que existem medicamentos anti-inflamatórios que limitam a resposta inflamatória normal. Como assim? De um ponto de vista muito simples, se eu for falar para vocês, pessoal, enfermidades que são causadas por reações inflamatórias. Eu posso dividir essas enfermidades em forma aguda ou crônica. E exemplos que eu posso dar de forma aguda, eu tenho a síndrome da dificuldade respiratória aguda, asma, glomerulometrite, choque cético. E se eu for falar de uma forma crônica, eu posso falar de artrite, eu posso falar de asma, aterosclerose, até mesmo uma fibrose pulmonar. Então, nem para todos sempre, nós vamos ter aí como sempre sendo uma resposta positiva. Por que não? Porque essa questão inflamação, ela vem carregando uma série de consequências juntos. E que isso, claro, a um largo prazo, a um largo tempo, traz consequências para nós. Nós, que eu digo, aqueles pacientes que possuem enfermidades que são causadas por reações inflamatórias. Vamos falar um pouquinho mais disso, por exemplo. Se eu falo para vocês de uma enfermidade inflamatória como artrite. A artrite, a gente sabe que nada mais é aquela enfermidade onde eu tenho inflamação da minha capa sinovial. Ou da minha cápsula sinovial. Isso afeta principalmente a articulação da mão, a articulação dos pés, articulações que são consideradas diartrósicas. Então, eu tenho uma inflamação do revestimento das minhas articulações. Só que, no caso, a gente diz que o problema da artrite reumatóide é porque o meu sistema imunológico, do meu próprio corpo, ataca o meu próprio tecido. Então, nós temos uma batalha contra nós mesmos. E, em especial, na zona articular. Só que, é claro, que isso não progresso, não fica restrito somente a essa zona, senão que pode ir para outras zonas mais internas. Mas, professora, nesse sentido, a gente diz que a artrite reumatóide, que afeta o revestimento das articulações, vai trazer consigo uma consequência bastante incômoda ao paciente. que é uma inflamação dolorosa. O paciente vai ter toda aquela tetrada de céus. Mas, com o tempo, essa inflamação, que está associada ao quadro de artrite reumatóide, pode provocar uma erosão ósseo e deformidade das nossas articulações. Mas, também sabemos que, mais, a gente vai falar de forma mais detalhada de artrite reumatóide, quando a gente entrar e comentar um pouquinho de doenças reumáticas, mas, para que a gente entenda, que, também, de uma forma progressiva, nem sempre aquilo que pode ser uma resposta positiva, é uma resposta que, geralmente, a gente tem como satisfatória para com o esforço paciente. Alguém quis falar alguma coisa? Oi, professor, eu tenho uma dúvida. É porque a artrite reumatóide, ela é, basicamente, autoimune, né? Só que, também, tem a artrite psoriática, que também é autoimune. Qual seria, mais ou menos, assim, a diferença entre elas? Nossa senhora, Marjorie, você foi lá na vírgula do problema? Ah, é porque, tem histórico na família, eu já investiguei a artrite reumatóide, tipo, tentando saber se era o que eu tinha, e aí, eu fiquei curiosa, porque era uma das coisas, assim, que eu falava na dúvida, para a diferença entre as duas. E você pesquisou algo relacionado, mais específico, ou não? Não, na época não, que já faz um tempo, Ah, e eu só sei que, no caso da psoriática, meu tio tem, e é algo que limitou muito a vida dele, e é algo que reduziu muito a capacidade dele do dia a dia e tal. Então, é uma coisa que eu tenho curiosidade, mas eu não tive, assim, não sei, eu não tive a iniciativa de ir mais a fundo, até porque eu me perdi um pouquinho na compreensão do assunto. Bacana, é assim, ó, quando a gente fala em artrite psoriática, que é uma outra condição associada, a gente diz que a característica é porque ela afeta as articulações assimetricamente, tá? Um lado do corpo mais intensamente que o outro lado. A diferença para com artrite reumatoide é que a artrite reumatoide passa a envolver menos articulações. Então, se a gente for parar para comparar as duas, a psoriática ainda é muito mais grave, né, muito mais, assim, gana mais do que a reumatoide. Ah, entendi. Perfeito, obrigada. E é interessante quando a gente fala histórico familiar, né, às vezes a gente, é muito difícil chegar, às vezes, ao diagnóstico, mas também, às vezes, algumas características evidenciam muita coisa. Porque, assim, eu não sei se você ouviu falar ou sabe o que é, mas essa artrite psoriática é conhecida como uma espondiloartrite, tá? É uma inflamação articular que tem ou que ocorre em algumas pessoas que têm psoríase de pele ou até mesmo de unhas. Então, é uma condição clínica associada. Sim, eu lembro. Eu lembro disso porque a gente tinha tanto histórico de artrite quanto o da psoríase separadamente na família. Aí, no caso, por exemplo, eu tenho um diagnóstico de psoríase de unhas. E no couro cabeludo também tem presença de psoríase. E meu tio, ele justamente desenvolveu as duas, né? Então, mas sabe o que é interessante? Que essa artrite, a artrite psoriática, ela não produz os anticorpos que são característicos da artrite reumatória. Aham. Entendi. Por isso que tem, no caso, o desenvolvimento diferente, né? Exatamente. E até mesmo o diagnóstico, né? Entendi. Obrigada. Acabou de nada. Então, tem resumo grátis aí para a população, é? Tem sim. Estou tentando fazer do máximo de aulas assim possíveis e aí vai ficar lá no drive da turma AG. Então, quem quiser pegar, já tem das outras aulas da professora aqui. Já tem de fisiopato, tem de farmáculo e eu acho que é basicamente isso que eu fiz por enquanto. Ah, eu quero ver esses resumos depois. Ah, pode ver. Vou até quero avaliação. Né? Bom, então, olha lá. Como em tudo e qualquer coisa, vocês sabem que tem história, né? Aqui também não fica de forma excluída a história da vida no processo de uma inflamação. Como assim? A gente ainda não vai falar de forma direta, de diferença, de inflamação aguda e crônica, porque é algo muito simples até então, né? E a gente vai complementando aí ao largo do nosso desenvolvimento de algo. Mas, falando um pouquinho de história, a inflamação se reconhece desde os começos da medicina da antiguidade. Para ser mais específico, as características clínicas da inflamação já foram descritas em um papiro egípcio fechado em torno de 3 mil anos antes de Cristo. Meu Deus! Muito, 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 muito lá atrás, né? E Céus foi o primeiro escritor que descreveu os signos cardinários, que são os famosos quatro signos cardinários, que é o que nós conhecemos como o rubor, que nada mais é o eritema, né? O tumor, que nada mais é a inchação, o calor e a dor. Só que isso também ficou, assim, um pouco não tão conclusivo. E Virchow, que vocês sabem que Virchow é o fantástico pai da anatomia patológica, ele disse o seguinte, falou, opa, pera lá, né? Eu vou agregar mais um quinto signo clínico, que seria a perca da função. Por quê? Porque o paciente que tem dor, é o paciente que tem um inchaço, né? O que a gente pode dizer, uma inchação, que é a tumoração, geralmente esse paciente, ele vai ter o quê? Uma restrição à mobilidade, tá? Isso vai doer, isso vai incomodar, Então, a gente pode caracterizar isso como a perca da função. Por isso, entrou o quinto signo clínico. Apesar de não ser tão falado, igual os quatro signos cardinais, mas nós temos aí o que seria o quinto signo clínico. Fora isso, nós temos a presença de um cirurgião escocês, o famoso John Hunter, que em 1793 disse que a inflamação não é uma enfermidade, assim como todos pensavam, se não que uma resposta inespecífica que produz um efeito saudável no nosso organismo. E é claro que com isso vieram mais e mais descobertas, e Coen disse o seguinte, vou analisar tudo ao microscópio durante esse processo de uma inflamação, e ver o que eu consigo notar de diferença. E o que chamou a atenção que ele observou foi justamente os vasos sanguíneos, né? Ele viu que os vasos sanguíneos ficavam alterados durante esse processo. Por isso que ele viu, observou vasos sanguíneos, que têm membranas finas e translúcidas, como, por exemplo, o mesentério e a língua de Hans. E descreveu uma pequena transformação em relação a esses vasos, tá? E disse que era um dos fatores importantes que ocorria no processo inflamatório. Mas até então não ficou tão conclusivo, né? Ele teve essa descoberta. Até que, né, depois a gente vai comentar de Thomas, que foi o, uou, ascensão do momento. Mas ele, né, esse biólogo, descreveu o fenômeno de phagocitose. Ele disse assim, poxa, mas não somente a isso, nós temos estruturas que precisam aparecer, disse que eram os macrófagos, e que precisa ter eliminação, né, de todo e qualquer micróbio, de todo e qualquer patógeno, ou também de tecido morto. E junto a esse processo, Cole desenvolveu a teoria humoral, onde ele disse que existiam mediadores inflamatórios, que faziam também a eliminação de certos micróbios. Ok, ambos, juntamente e lindamente, ganharam o Prêmio Nobel. Mas, como eu disse, Thomas, ele fez pequenos experimentos e estabeleceu um simples conceito de que diversas substâncias químicas induzidas localmente pelo estímulo da lesão, como a histamina, são fatores mediadores que fazem alteração vascular no processo de inflamação. Nada mais que ele viu que a histamina tinha um papel fundamental e ele resolveu, claro, botar isso de forma bem explicada e a gente vai entender qual é a influência da histamina ou por que a histamina tem um papel muito importante em relação a todo esse processo inflamatório. Mas lembrem, aqueles que por algum motivo não lembram, a histamina, ela é uma hormona que atua como um potente dilatador dos vasos sanguíneos. Dos vasos sanguíneos, a gente diz em relação a capilares e provoca a contração da musculatura lisa também. A histamina, geralmente, ela libera ou se libera em grandes quantidades nos processos inflamatórios. E essa foi a grande descoberta, a relação que a histamina tinha justamente nesse processo inflamatório. Ok? Bom, com essas descobertas e com esses encontros de grandes estudiosos chegaram a uma definição completa. Definição essa que colocaram sendo uma reação do tecido vivo vascularizado frente a uma agressão local que serve para destruir, diluir, separar todo e qualquer agente lesivo. E, a sua vez, é claro, põe em marcha uma série de complexos processos que, na medida do possível, curam e reconstroem o tecido que foi lesionado. Podendo definir também como a resposta do organismo a um dano ístico ou lesão que entranha nas reações nervosas vasculares, humorais e celulares no sítio lesional. E lembrando que a inflamação é fundamentalmente uma resposta de caráter protetor, cujo objetivo final é liberar o organismo da causa inicial dessa lesão celular. Perfeito. Chegamos à definição em si, então, do que seria um processo inflamatório ou do que é um processo de inflamação. Pronto. Qual é o conceito que eu tenho que guardar, professora? Qual é a característica chave disso daí? É que a inflamação, em resumo, é uma resposta beneficiosa do anfitrião aos invasores. a tecido necrótico a um que pode causar um dano celular. Por que que pode causar dano celular? Essa é uma resposta positiva, porque eu tenho uma série de fatores que vão participar de toda essa proteção. E essa proteção pode, algumas das vezes, comprometer certas estruturas. Quais são os principais componentes? Então, o principal componente desse processo de inflamação é uma reação vascular e, principalmente, uma resposta celular. Ambas, a gente tem que entender que são ativadas por mediadores derivados de proteínas cosmáticas, principalmente, e de distintas células. Vamos falar de uma forma muito simples aqui. Qual seria, então, professora, o passo a passo para que eu possa entender a resposta inflamatória? Primeiro, a gente sempre tem que reconhecer, deixa eu, acho que eu coloquei uma imagem aqui, já volto e falo. Então, o que seria esse passo a passo? Primeiro, é claro, a gente tem que reconhecer o nosso agente agressor. Segundo, eu tenho recrutamento dos meus leucocitos. Terceiro, eu tenho a erradicação desse agente. Quarto, eu tenho a regulação, o controle da resposta. E, quinto, ao que se espera é que nós temos aí a resolução, ou seja, a reparação de tudo. Ok? Show de bola! Isso falando de uma forma geral. Então, aqui coloquei para vocês alguns exemplos. Por exemplo, nós temos ali apendicites, que vocês sabem mais do que qualquer um, que nada mais é que uma inflamação do apêndice, bastante incômoda e dolorosa ao nosso paciente. Plebites, inflamação das veias, tiflites, inflamação do ciego, e cola esses títis, inflamação da vesícula biliar. Ali, um exemplo embaixo, tem o títis fibrinosa extensiva. É uma característica de uma inflamação crônica. Nós vamos depois, lá quando estiver falando de inflamação crônica, entender o porquê disso daí. Bom, vocês já têm esse conceito, mas agora a gente precisa entender uma simples coisa. Existe, né, em relação literária, a diferença do meu conceito de uma inflamação local e sistêmica. Inflamação local, né, se a gente for parar para pensar. E mesmo que eu tenha algumas reações locais, eu posso ter certas manifestações sistêmicas. Como assim? Olha, se vocês pararem para pensar que um paciente que apresenta uma faringite, né, uma faringite. Essa faringite, ela pode ser bacteriana ou viral e esse paciente, ele apresenta febre. O que eu tenho que pensar? A faringite é um problema local, está localizado naquela área. Só que pode ter uma repercussão sistêmica, o que vai levar à febre, tá? Mas, falando de uma forma inflamação sistêmica, né, a gente pode falar de infecções bacterianas, por exemplo, que são disseminadas. E reações inflamatórias sistêmicas, a gente diz que geralmente, de forma anatomopatológica dizendo, leva o nome de sepsis ou síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Nada mais é porque abrange todos os sistemas, tá? Então, isso vale a pena a gente também fazer essa diferenciação. agora, quais são os componentes da minha resposta inflamatória, né? Nós vimos que os vasos sanguíneos, eles são o padrão golden, ou seja, o padrão ouro da resposta inflamatória, e claro, os leucocitos, tá? São de suma importância. Então, a gente pensa que, igual mostra a imagenzinha aqui, nós temos uma lesão, né, seja aí por micróbios, ou seja até por um tecido necrótico, e eu tenho que sempre primeiro o quê? Ter o reconhecimento que é feito nada mais que pelos macrófagos e outras células sentinelas que estão no nosso tecido. Como? O macrófago ali, e nós temos também a presença de mastocí e podemos ter algumas células conhecidas como dendríticas aí no meio dessa situação. As plaquetas vão estar ali porque elas também precisam estar atuando, né, principalmente frente a todo e qualquer processo na qual eu tenho uma extravasação a mais, né, ou, digamos assim, uma lesão a nível de vaso sanguíneo com extravasação do mesmo e elas vão estar ali simplesmente para dar uma freada, né, nessa saída que na realidade a gente sabe que pode estar envolvido ou relacionado a todo e qualquer processo. Principalmente quando a gente fala em processo de lesão, quando a gente fala exposição e quando a gente fala lesão de vasos pequenos, vasos sanguíneos. Bom, com isso, né, acontecendo todo esse processo, nós temos uma vasodilatação. Isso tudo, essa vasodilatação, aumenta a minha permeabilidade vascular e essa permeabilidade vascular aumentada nada mais é que forma, ou forma, por melhor dizer, o edema. Tá? Então, nós temos o recrutamento desses leucocitos e temos também a presença de certas proteínas plasmáticas, como cininas e dentre outras. O macrófago vai, engloba, né, tenta fazer aí, né, isso a gente fala recrutamento leucocito porque pode ter a presença, pode não ter a presença, perdão, do monócito, do granulócito, mas aí nós temos a eliminação desses micróbios, né, através do macrófago, tecido morto e também nós temos que lembrar que esse processo, juntamente com tudo isso, eu tenho os mediadores da inflamação que a gente já conhece alguns e eliminação consecutiva desses micróbios. Tudo, 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 tudo para conseguir chegar a um processo de reparação. Ok, então, facilmente, a gente consegue entender isso sem nenhum problema. A questão é que quando a gente fala, né, de mediadores de inflamação, nós estamos falando aí de reações vasculares e celulares à inflamação. Isso a gente sabe que envolve vários fatores e nós vamos citar dentre alguns deles mais importantes. professora, então eu tenho que lembrar algo muito importante, provavelmente, que vocês viram ou vão ver em fisiopatologia, a famosa cascata de inflamação. Essa cascata de inflamação a gente também costuma estudar em... Ai meu Deus, como é que é o nome da disciplina? É... Que é junto com o micro imumo, tá? Imunologia. É simples entender. Olha lá, você tem um estímulo lesivo. Esse estímulo lesivo, ele afeta a membrana celular fosfolipídica. E a membrana celular fosfolipídica, quando ela é afetada, ela libera fosfolipase A2. A fosfolipase A2 nada mais é uma enzima. E quando ela é ativada por um estímulo lesivo, libera ácido aracidônico. Tá? Esse ácido aracidônico da membrana celular para o citoplasma. Quando eu tenho uma concentração de ácido aracidônico, eu tenho a liberação de COX-1 e COX-2, que são enzimas que vão transformar esse próprio ácido aracidônico em mediadores inflamatórios. Então, eu tenho ali mediadores inflamatórios que são conhecidos como endoperóxidos. A gente cita a próstaciclina, as próstraglandinas e o tramboxano. Então, a próstaciclina, ela faz a vasodilatação e a inibição da agregação plaquetária. A próstraglandina é a famosa sensibilidade exagerada à dor, à febre, à vasodilatação, à inibição da agregação plaquetária, à inibição da secreção de ácido gástrico, como é o exemplo, o aumento de secreção gástrica de um muco e o tramboxano, a agregação plaquetária e vasoconstrução. Então, os mediadores inflamatórios, eles atuam de forma direta em todo esse processo e são de fundamental importância. Mas isso tudo só ocorre porque ao início eu sempre tenho que ter um estímulo da vida, tá? Perfeito. Fácil de entender. Agora sim a gente consegue chegar ao padrão opa, diga. Oi? Alguém falou alguma coisa, gente, que eu escutei um barulhinho? Não? Alguém deve ter apertado sem querer, então. Não. Aproveitar eu vou tomar uma água. Tá. Pronto. 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 Bom, então agora a gente conseguiu aí, né, falar um pouquinho de um processo geral relacionado à inflamação. E é claro que a gente sempre tem que conseguir diferenciar um processo de uma inflamação aguda e crônica, mas isso é muito simples, né, a gente sempre vai colocar aí que existem estruturas importantes como incluso o tempo, né. A nossa inflamação aguda ela se inicia de forma rápida em consideração a minutos ou até mesmo horas, enquanto a inflamação crônica é um processo mais lento, que a gente fala em relação a dias, tá. A gente disse que a inflamação aguda ela dura muito pouco, umas horas ou poucos dias, e que a inflamação crônica, vamos falar só de uma primeira, então vai confundir a cabeça de vocês. A inflamação aguda, então, se caracteriza por uma exudação de líquido e proteína plasmática, formando o edel, e tem a migração de leucócitos, principalmente neutrófilos, é isso que eu quero que vocês lembrem. E na inflamação aguda, a nossa estrelinha de ouro vai ser neutrófilos, tá, e que, claro, se se consegue eliminar com êxito os responsáveis desse dano, a reação desaparece de forma muito pronta. Então, nós temos que, né, geralmente tem uma lesão tisular leve e uma resolução espontânea, ok? E os signos locais que envolvem a inflamação aguda e sistêmicos, eles são pronunciados, então, são bem evidentes. No processo de inflamação crônica, nós temos que é um processo lento, que demora dias, ou seja, dura mais tempo, tá, semanas ou até meses. E nós temos a associação aqui muito grande da presença de macrófagos e linfocitos, e eu também posso citar os monóxicos. Ok? Tem a proliferação vascular, tem a presença de fibrose e também tem a destruição celular. Só que os signos locais e sistêmicos, eles são um pouco menores, então a gente já não consegue ter ele de forma tão pronunciada. E essa inflamação crônica termina? Termina quando se elimina o agente responsável do dano. Claro que essa reação tende a se resolver com uma maior rapidez. Pois não? professora, uma questão, numa interpretação, no caso de um hemograma, quando você tem um aumento, então, no caso dos leucócitos, indica, pode indicar uma inflamação, o começo de uma inflamação? Vocês tiveram, é uma pergunta interessante, que vocês tiveram interpretação de hemograma? que eu me lembre interpretar ele perfeitamente, não, a gente teve uma passada, mais ou menos, mas interpretar, não. porque assim, vocês sabem que existem diferenças ou diferentes formas de interpretação, né, isso daí é uma coisa que é muito interessante, que às vezes você não consegue fazer a diferenciação, né, porque os leucócitos estão alterados, isso significa o quê? Ou o monófilo alterado significa o quê? Neutrófilo alterado, então, isso é importante, vocês têm que conhecer. no caso, a gente lembra que os leucócitos, eles são os famosos e chamados de águas brancas, né, são células que vão sempre estar agindo na defesa do nosso organismo, só que eles trabalham frente a processos como alergia, infecção, tá, e também, claro, quando são evidentes, quando nós temos a presença de vírus, bactérias, incluso alguns parasitas. O que que a gente tem que, o que que a gente deve levar em consideração? Quando o meu leucócito tá alto, né, isso significa o quê? Isso significa que eu tenho uma leucocitose, mas o que significa uma leucocitose, tá? Isso eu gostaria de saber se vocês sabem, porque nós vamos precisar dessas informações. E aí? Não? 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 É... Oi? Não? Não, 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 sim, quer dizer, eu perguntei no caso, seria, então, uma resposta que você pode ter algum processo inflamatório. Sim, com certeza, né? Tá, não, é... Bom, vamos lá, então. Então, quando a gente fala de inflamação aguda, né, professora, o que que a gente tem que saber de forma específica em relação à nossa inflamação aguda? A inflamação aguda, gente, ela tem três componentes principais, tá? Então, a gente tem que lembrar que nós temos uma dilatação de pequenos vasos que vai dar lugar ao aumento do meu fluxo sanguíneo, eu tenho um aumento da permeabilidade da minha microvasculatura que permite com que as minhas proteínas plasmáticas e meus leucócitos abandonem a circulação e eu tenho a migração de leucócitos desde a microcirculação, a acumulação deles no foco da lesão e a ativação dos mesmos para eliminar o agente causal. Então, são os três pontos importantes que ocorrem, tá? Então, ali, de uma forma simples, eu coloquei a exudação de líquidos e proteínas plasmáticas do que forma o edema, a migração leucocitária predominantemente neutrófilos, independente da natureza do seu agente lesivo. Show de bola, tá? Não se esqueçam aí dos signos clínicos locais de inflamação que são mais aparentes em uma inflamação aguda, então eu tenho calor, rubor, tumor, dor, e vale lembrar e destacar, né, o que Virchow disse que seria perca da função, o quinto signo clínicos. Ok. É interessante saber que o calor ele ocorre devido a um aumento da circulação sanguínea no local, com isso eu tenho também um aumento do meu metabolismo local. O rubor, nada mais vai, nada mais vai ser decorrente a um aumento da circulação sanguínea no local. O tumor, ele decorre de um aumento da permeabilidade vascular, né, devido ao nosso edema, e pode determinar um aumento de volume hídrico no local de cinco até sete vezes. Dor, nada mais é do que causada pela própria irritação química nas terminações nervosas, tá? Eu tenho uma compressão dessas fibras nervosas locais, devido, claro, ao cúmulo de líquido e de células. E a perca da função, ela nada mais é decorrente do tumor, principalmente em zonas articulares, que vão impedir essa movimentação, e isso é próprio da dor, dificultando toda e qualquer atividade local. Pronto. Simples assim. Então, a gente vê, né, em relação ao estímulo da nossa reação inflamatória aguda, né? Professora, o que pode ou o que causa o estímulo à minha reação inflamatória? Bom, se a gente for parar para pensar, a gente tem vários conceitos importantes, incluso infecções bacterianas, víricas, parasitárias, toxinas, tá? Toxinas microbianas, traumatismo, agentes físicos e químicos, seja por queimadura ou seja por um processo de congelação, necrose tessular, por qualquer causa, corpo estranho, até mesmo uma sutura ou pita suja, aquela zona, reação imunitária, né, que vão levar a uma reação de uma impertensibilidade dentre os fatores. Estímulos, vocês sabem que é o que não falta. Mas aí a gente para e pensa, né? A inflamação aguda, como eu disse para vocês, apresenta três componentes essenciais que eu logo citei ao início. A modificação no calibre do vaso, que aumenta o meu fluxo sanguíneo, a alteração da estrutura da minha microvasculatura, que permite a saída da circulação de proteínas plasmáticas e de leucócitos, e a emigração desses leucócitos desde um ponto de vista em que eles abandonam a minha microcirculação até o foco da lesão que se acumula. Perfeito. Simples assim são os três passos importantes. Então, olha lá, nós temos ali modificação no calibre, o aumento desse fluxo, alteração da minha microvasculatura, que vai sempre sair mais, a saída de circulação de proteínas plasmáticas e leucócitos, e migração desses leucócitos. Show! Um resumo, uma síntese para eu entender o processo de uma inflamação aguda. Só que, claro, que a gente tem todo um passo a passo em relação a esses três processos. Não é simplesmente assim, aconteceu e pronto e foi. Nós temos aí câmbios vasculares. E esses câmbios em relação ao fluxo sanguíneo, ele, claro, que vai alterar o calibre dos meus atos. Então, os câmbios no fluxo sanguíneo, eles se iniciam de forma rápida e evolucionam um ritmo que depende da intensidade do mesmo. Durante um período considerado inconstante e também passageiro, se produz uma vasoconstrição arteriolar e logo depois uma vasodilatação que afeta inicialmente as arteriões, sempre os vasos de menores para maiores calibres, tá? E posteriormente dá lugar à abertura de novos leites aos capilares. Essa causa de um aumento desse fluxo sanguíneo, né, é a causa principal na qual nós vamos perceber a vermelhidão na zona do local de lesão desse paciente e o incremento do calor nessa zona. Então, não é difícil entender que o processo de vasodilatação é induzido pela ação de vários mediadores, como a gente citou no início, sobretudo, a histamina, tá? A histamina é a cidadã que vai ser responsável por esse processo, ok? Bom, professora, logo, né, a gente viu que a gente tem um aumento da meia permeabilidade vascular, com certeza, e aí a gente viu o que elas causam, quais são as respostas frente a isso. Então, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que a vasodilatação, ela é induzida por mediadores químicos, principalmente histamina, tá? E, claro, que causa eritema e estases do fluxo sanguíneo. Estases é quando a gente tem um fluxo sanguíneo mais lento, ok? A minha permeabilidade vascular aumentada é provocada por histaminas, sininas e outros mediadores que produzem separação entre as células endoteliais, por lesão endotelial direta ou induzida por leucocitos e também pelo aumento da passagem de líquido através do endotélio. O aumento da minha permeabilidade vascular permite com que as minhas proteínas plasmáticas e os meus leucocitos, né, relação a mediadores da defesa do alfiquião, acendam a lugares de infecção e ou lesão celular ou lesão fissular, tá? A extravasação de líquido dos vasos é o que produz? O edema. E, claro, os nossos vasos e os nossos ganglios linfáticos também se vê afetado pelo processo de inflamação e, por isso, nós temos que eles ficam envermelhados e inchados. Então, esse é o processo que acontece de forma muito simples a entender os câmbios vasculares. Nós temos aí o que a gente pode, o que eu acabei de citar para vocês, que é o que nós chamamos de enetecimento ou retraso da circulação. E quando eu tenho um aumento da minha permeabilidade em relação à minha microvasculatura, com a saída de líquido rico de proteínas da circulação até o espaço intersticial, nós temos aí o que? Que a diminuição de líquido intravascular dá lugar a uma concentração de hematos nos vasos de menor calibre e um aumento de viscosidade sanguínea, que é o que nós chamamos de estados, tá? que nada mais é uma lentitude ou estancamento de sangue. E isso também pode causar um processo de dor e outros sintomas. Vimos também, né, em relação a recrutamento dos leucócitos para o sítio de inflamação, que com as mudanças no fluxo sanguíneo e na permeabilidade vascular, nós temos que ocorrem vários, ou são seguidos, aliás, de vários acontecimentos imediatos, porque eu tenho um fluxo de entrada de leucócitos nos tecidos. Então, nós temos o que nós chamamos de marginação leucocitária, tá? Essa marginação leucocitária nada mais é a que à medida com que evoluciona a estase, se começa a observar a orientação periférica desses leucocitos. eles estão ali no centro, né? Mas aí nós temos um sangue que está mais viscoso, que está mais denso, eles começam a ir para as zonas do local, eles começam a se deslocar. Por isso que a gente fala de marginação, eles vão para a margem, eles saem do centro e vão para a periferia, tá? Principalmente dos neutrófilos ao largo do nosso endotélio vascular. Esses nossos leucócitos se aderem no endotélio, né? De forma transitória, ao princípio, que a gente chama de enrodamento em roda, e depois, com uma maior intensidade, passam a atravessar a parede vascular, certo? Isso aí leva, certo? Um curto período de tempo e passam a dirigir para o espaço intersticial. Então, nada mais é aqui que uma simples história de como acontece todo esse processo, ok? Porque quando a gente for falar de leucocito, a gente tem adesão de leucócitos no nosso endotélio, nós temos também a migração de leucócitos através do endotélio, a quimiotaxia desses leucócitos, dentre outros. Mas existem coisas mais importantes que eu preciso entender, que nada mais são o quê? Porque os nossos leucócitos, eles são captados do sangue e passam ao tecido extravascular, aonde se localiza os patógenos que são infecciosos ou aonde eu tenho áreas que foram lesionadas. Então, eles migram ao sítio da infecção ou da lesão tessular e eles passam a ser ativados para desempenhar suas funções. Quando a gente fala de recrutamento de leucócitos, que a gente já, já vai falar desse recrutamento, é um processo muito simples, é um processo de múltiplas fases, aonde nós temos a fixação, o rodamento em relação ao endotélio, né, e temos a aderência firme ao endotélio, ok? E logo mais a migração aos espaços interendoteliais. Então, é uma história de como acontece toda essa sequência. Aqui no slide traz para vocês o aumento da permeabilidade vascular, na qual a gente já tinha até comentado, né, que é a característica principal e de maior especificidade da inflamação aluna. Quando eu tenho perca de proteína do plasma, eu tenho que entender que reduz a minha pressão osmótica intravascular e incrementa a pressão osmótica de líquido intersticial. Então, junto ao aumento de pressão endorostática, que é secundária à vasodilatação, nós temos que seria aí o mecanismo que conduz à importante saída e acumulação de líquidos ao espaço intersticial, tá? É o que nós incrementamos, é o que nós chamamos, né, desse líquido extravascular, nada mais com o nome de edu. Ok? E a normalidade desse intercâmbio e permeabilidade de microvasculatura dependem da integridade do nosso endotélio. Lembra, gente, que o endotélio, se ele está íntegro é uma coisa, mas a partir do momento que eu tenho uma afetação, pronto, a gente desencadeia uma série de fatores. Então, nós temos aí que esse endotélio, ele pode estar afetado durante esse processo de inflamação. E aí é que a gente fala de alguns mecanismos, que é o que eu estou comentando, que são os fenômenos leucocitários. Então, uma das características, uma das funções mais importantes da inflamação é o aporte de leucócitos à zona da lesão. Esses leucócitos, eles precisam chegar de uma forma ou de outra ali. Por quê? Porque são eles que fagocitam esses agentes patógenos, que destroem bactérias ou qualquer outro micro-organismo, que conseguem degradar tecido necrótico e qualquer antígeno estranho. E esses leucócitos, eles podem prolongar a inflamação e induzir uma lesão tessular. Por quê? Porque eles podem liberar enzimas, eles podem liberar mediadores químicos e radicais tóxicos de oxigênio. Então, eu tenho uma sequência de acontecimentos, eu estou dizendo para vocês uma história que se produz desde o momento em que esses leucócitos saem da luz vascular até alcançar o tecido intersticial, que seria o processo de extravasação. Então, olha, o que esses leucócitos eles fazem? Na luz, eles fazem a marginação, o rodamento e a desão. Depois, nós temos a transmigração através endotérica chamada de apedésis e depois eu tenho a migração nos tecidos intersticiais até um estímulo quimiotático. Então, de uma forma linda, a gente fala assim, a inflamação, mas coitadinho dos leucócitos, juntamente com os outros sistemas são os que mais trabalham. Então, a marginação, o nome já diz marginação, nada mais é que quando o fluxo de sangue é normal nos vasos, os nossos eritrocitos e os leucócitos, eles ficam ali confinados em uma coluna artificial central. É como se eles estivessem em fila, um atrás do outro, mas andando sempre ao centro. Mas, à medida que o nosso fluxo sanguíneo ou a velocidade desse fluxo sanguíneo começa a diminuir, nas fases iniciais da inflamação, porque eu tenho aí o incremento da minha terminabilidade vascular, se modificam as condições hemodinâmicas. O que isso significa? Diminui a força de cisalimento sobre a parede. Então, o maior número de leucócitos vai viajando para a periferia. Por quê? Porque eles precisam chegar na superfície do endotélio. E aí, a gente chama esse processo que é um processo de acumulação. Quando a marginação, a gente tem um processo de acumulação, que leva para o que nós chamamos de ajudamento, que nada mais é quando esses leucócitos, de forma individual, em fila, porque eles são bem organizados, se colocam sobre o endotélio e se aderem sobre o mesmo de forma transitória. Ok? Logo, a gente tem o que nós chamamos de pavimentação ou adesão. Eles descansam em um ponto onde eles se aderem firmemente ao endotélio e eles fazem com que esse endotélio fique completamente revestido por eles. Porque eles precisam dominar a parada do sucesso para resolver todo e qualquer problema. Tá? Ok. Aí, esse processo de adesão e transvingação. Quando eles terminam de se aderir ao endotélio, esses leucócitos que eles dirigem, seus pseudófodos, até as uniões que existem entre as células endoteliais. O que isso significa, professor? Eles se introduzem apertadamente através dos mesmos e ficam situados na célula endotelial e na membrana basal. Eles atravessam a membrana basal e saem para o espaço extravascular. E esse mecanismo de saída também utilizam os leucócitos, os monóstolos, os lincóstolos, teusinóstolos e basófodos. Então, a gente diz que a adesão e a transmigração desses leucócitos está determinada principalmente pela fixação de moléculas complementares de adesão à superfície desses leucócitos e células endoteliais. E que, claro, nós temos mediadores químicos que nós chamamos nada mais de fatores quimiotáticos dos nossos leucócitos e certas citocinas, tá? Que vão influir nesse processo. Por quê? Porque eu preciso regular a expressão da superfície e a intensidade de fixação dessas moléculas frente à adesão. Professora, o que é quimiotaxia de leucócitos? Depois que eles saem da circulação, eles se desplazam para os tecidos até o sítio da lesão. E esse processo de saída, de viagem, é chamado de quimiotaxia. Tá? Nada mais é ou nada mais podemos definir como movimento ao largo de um gradiente químico. Simples assim. Ok? Então, ali, a quimiotaxia que eu acabei de dizer para vocês, nada mais é que depois da extravasação eles migram para os tecidos até alcançar a zona da lesão. Então, ali conhecemos o que é quimiotaxia. E também podemos definir como uma locomoção orientada. Eu disse para vocês que nada é bagunçado. Ok? Então, todos os granulocitos, monocitos e o menor grado de limpocitos respondem a esses estímulos quimiotaxia de diferentes formas de graus e velocidade. Então, tem algumas substâncias exógenas e endógenas que atuam como fatores quimiotáticos. Exógenos, produtos bacterianos. Endógenos, componentes do sistema complemento. Aí vocês lembram lá de imuno, né? C5A, C5B, aquela via toda do sistema complemento. Produtos, né, da via da lipogenasa, principalmente leucotrieno B e a citocina. Mas a gente não vai entrar muito, né, no componente do sistema complemento, no metabolismo do ácido aracidônico, também no leucotrieno B, para não virar bolo na cabeça de vocês, que não é o que eu quero. Eu só quero que vocês saibam que eles precisam dessa viagem para chegar até a zona onde eles sindicatual. Então, a gente diz que a fagocitose e a liberação de enzimas por neutrófagos e macrófagos constituem, né, os principais efeitos beneficiosos da acumulação de leucótipos no nosso foco inflamatório. Só que eu tenho que lembrar que a energia utilizada nesse processo provém de algumas vias consideradas vias glucolíticas, né, e a inibição dessa glucose, glucólise, perdão, diminui de maneira importante a minha fagocitose. Nada é tão simples assim, nada é tão complicado que não possa piorar, ok? Show! Então, eu preciso entender que quando eu faço, deixa eu ver aqui, quando eu faço a fagocitose ou quando eu falo de fagocitose e eliminação desse agente causal, opa, fala, povo. Oi, oi. Prof. Oi. Desculpa interromper, porque eu fiquei com dúvida sobre quimiotáxi, pela definição em si, porque eu lembro um pouco de imuno e definia quimiotáxi como se fosse esses sinais gerados por algumas substâncias, tipo, para atrair outros leucócitos. Essa definição está errada, porque eu fiquei com um pouco de dúvida agora sobre a questão da definição de quimiotáxi. Não, olha só, depois que ele sai da circulação, esse leucócito, ele se desplaza ao tecido onde ele tem que atuar, né, e esse processo chamado de quimiotáxi ou quimiotáxia. É o processo da saída. É como se fosse o mesmo processo da diapedese. Isso, só que aqui nós temos quimiotáxis é porque eu tenho outras estruturas que agem para facilitar essa saída. Ah, entendi. Então, a quimiotáxis a gente pode levar como processo completo, desde do estímulo que chamou aquele leucócito até a chegada dele no sítio de lesão. Isso, porque eu tenho quimiotáticos que são endógenos e eu tenho os que são exógenos. E todos vão ajudar nessa saída desse desplazamento, dessa saída, né, da onde ele estava, da circulação até ele chegar no tecido que ele precisa atuar. Desculpa, doutora. Doutora? Oi. Diapedese seria a saída e quimiotáxis o direcionamento. Seria isso? Desculpa interromper também a amiga aí. Não, capaz, porque vocês estão pedindo desculpa. Tá. Não, olha só. Sim. Pode dizer, vai. A diapedese seria a saída do leucócitos e a quimiotáxis o direcionamento dele ou não? Isso, a quimiotaxia ou quimiotactismo que ela também pode ser chamada é a locomoção orientada e unidirecional. Entendeu? Perfeito. Obrigado, graças. Certo, de nada. Pessoal, vocês estão com dificuldade de entender essa historinha? É tão tranquilo? Só conta uma história de como funciona, de como funciona essa passagem, né, de como acontece todo o passo a passo desse processo inflamatório. Pra quem não sabe, a diapedese nada mais é que a passagem dos leucócitos do sangue para o tecido conjuntivo, né, ou seja, atravessando em relação aos vasos, aos capilares. Certo? Perfeito, doutora. Graças. Deu pra entender? Na realidade, gente, é porque assim, ó, é muita informação, né, e parece que é muita coisa, mas é uma coisa tão simples, o passo a passo em relação aos leucócitos de forma direcionada, digamos assim. O que que a gente tem? A adesão desses leucócitos ao endotério. Beleza, é o primeiro ponto importante. Nesse processo de adesão acontecem várias outras coisas, mas logo a adesão eu tenho a migração, ele adere e depois ele precisa migrar. Depois da migração desses leucócitos, eu tenho a quimiotaxia dos leucócitos. É simples, ele estava dentro e ele precisa ir pra fora. Ponto. É claro que a gente fala outras coisas, mas que acontecem em meio a esse processo, que não é que eu quero que vocês gravem, mas é só pra que vocês conheçam, né, que nós temos uma série de cofatores associados, tá bom? Certo, meus filhos, não é pra todo mundo ficar doido aí, desesperado, podem ficar tranquilos. É, eu vou dizer pra vocês aqui em clima de sexta-feira, tudo que entra geralmente sai, tá? É essa a questão do negócio, ok? Então, essa é a via, se eles estão dentro, se eles estão seguindo uma linha central axial e acontecer um problema fora, eles precisam atravessar essa barreira e ir lá resolver o problema. Só que não é num passe de mágica de tem toda uma historinha pra eles irem lá resolver o problema. É assim. Sim, stress. E é claro, gente, que esse processo, ao final a gente fala aí sempre de phagocitose, né? E a phagocitose, ela leva em consideração três passos importantes. O reconhecimento e a fixação da partícula que vai ser digerida por esse leucocife, o englobamento da partícula com formação de uma vacúmula phagocitária e a destruição, né? Ou degradação desse material phagocitado. Ponto. É claro que esse processo de phagocitose não é só simplesmente falar esses três passos a passos. Se vocês forem ler isso no livro, vai ter uma série de estruturações que eu não faço questão com que vocês decorem ou aprendam tão detalhadamente. Por que, professora? Porque eu preciso entender o simples. Se às vezes eu não entendo o simples, o que adianta eu ficar falando lá de produção de espécies reativas de oxigênio de ero mais enzima lisossônica? Pra quê? Não. Vamos entender o básico, tá? Então, nós temos esses três passos importantes. Ok. Então, eu tenho que lembrar que a phagocitose, ela evoluciona através de sequência dos três passos que eu disse. reconhecimento e fixação. Depois, eu tenho o atrapamento e depois eu tenho a destrução e, claro, a degradação. Tá bom? O atrapamento que talvez, às vezes, as pessoas vão, mas o que é atrapamento? Depois que essa partícula, né, ela se uniu a certos receptores phagocíticos e nós temos isso aí que estão extensionados em relação ao citoplasma, tá? Ele faz o quê? Atrapar como é que seria a palavra certa de eu utilizar com vocês aqui. Ele pinça, ele gruda formando uma vesícula, que é o que a gente chama de phagossoma. E esse phagossoma, ele vai rodear essa partícula, tá? Esse phagossoma, ele funde com um granulisossomo. E aí, a gente sabe que esse phagocito, ele começa a liberar e fazer aquele processo no qual a gente disse em aulas anteriores. E o processo de phagocitose é um processo complexo. Mas, o que eu quero que vocês saibam é que é simples. Só até aí. Tá? Não preciso que vocês fiquem decorando, que eu sei que tem gente que é meio crazy, meio doido nessa hora, né, que quer decorar até a vírgula. Não precisa. Vocês vão surtar. Até chegar o sexto ano, você tem tanta informação pra botar na cabeça que a gente tem que ser objetivo. Ok? Pronto. A minha inflamação, ela pode evolucionar? Pode. E por que, professora? Se acontecer o processo de phagocitose, que geralmente ali fez, né, a destruição intracelular de micróbios e seu resíduo. E aí? E se ela evoluciona? Ela evoluciona porque vai depender da natureza e da intensidade da evolução frente a esse tecido que foi afetado e ao tipo de resposta do hóspede. Tá? E eu tenho uma resolução positiva? Claro. Porque se eu tive um agente lesivo, eu tenho que ter de alguma forma uma resposta. E a resolução ela pode vir na formação do abscesso, ela pode vir com uma curação ou ela também pode progressar pelo que nós chamamos de processo de inflamação crônica. Simples assim. Ok? Então, o que a gente tem que saber? que a lesão endotelial direta com necrosis e desprendimento de células endoteliais. O que isso significa? A gente consegue observar ou esse efeito se observa em lesões que são necrotizantes como as queimaduras. A gente vai ter uma aula de queimadura em Anacupatum não está dentro da carga horária de vocês, do material, mas eu vou dar uma aula de queimadura para vocês. A filtração se inicia imediatamente logo depois da lesão e se mantém em grande intensidade durante várias horas até que com que os nossos vasos que foram lesionados ele apresente em trombose ou reparação. Essa reação nós temos com o nome de uma resposta imediata sustentada com participação de todos os níveis da microcirculação, quer dizer, veias, capilares e arteriúles. Então, aqui está dizendo como que é possível uma lesão endotelial direta com a necrose que é automaticamente desprendimento de células endoteliais. Está dizendo que esse é possível frente a um processo de queimadura. E quando a gente fala de filtração prolongada retardada, diz que o incremento da permeabilidade se inicia depois das duas a doze horas e dura várias horas ou em conjubias nem pode afetar veias e capilares ou vênulas e capilares. Pode dever ser um efeito direto do agente lesivo com lesão celular retardada ou efeito de retração endotelial. Se vê sempre em lesões térmicas leves ou moderadas. Raio-X, ultravioleta ou certas toxinas bacterianas. Tá? Ok. Mas, professora, isso que a senhora está dizendo é em relação a quê? A todo o processo que ocorre até a gente chegar em uma filtração de vasos não formados. Alguns dos fatores que incrementam a angiogênese também incrementam a permeabilidade e as células endoteliais em fotos de angiogênese e tem um aumento da densidade de receptores vasoativos. Com isso, a gente sabe que na grande maioria das vezes, por que um tecido consegue se recuperar? Porque, graças a Deus, nós temos a filtração de vasos não formados e que vão ajudar nessa resposta frente a essa lesão. E isso é importante por quê? Porque quando a gente fala de terminação da resposta inflamatória aguda. Professora, a resposta inflamatória aguda termina? A gente pode considerar que tem uma terminação específica? bom, a gente disse que para que isso aconteça, antes de eu falar desse ponto, nós precisamos de uma defesa potente do anfitrião. Com uma capacidade intrínseca, né, de causar uma lesão tissular, nós precisamos aí de controles estritos que mantêm ou minimizem pelo menos os danos. Em parte, a nossa inflamação ela remite depois de uma eliminação do agente causão. simplesmente pelo feito de que eu tenho um mediador inflamatório, mediadores inflamatórios, que são produzidos de forma muito rápida e, claro, eu tenho que pensar, ou pelo menos entender, que se esse estímulo persiste, né, ou são de vida curta, ou se degradam depois de serem liberados, que a gente já não vai ter mais o contato com o que seria os nossos, ai meu Deus, até me embolei aqui porque eu estava falando do, desculpa, eu estava comentando justamente dessa resposta, se ela termina ou não, se a nossa resposta inflamatória termina ou não, é muita informação na cabeça de uma hora só. Mas o que que acontece? Os nossos mediadores, eles agem aqui de forma rápida e direta, independentemente de qual for o seu agente. Nós temos que também pensar que graças aos nossos neutrófilos, eles também apresentam uma potência, só que eles têm semi-vidas, semi-vidas que são consideradas curtas nos tecidos e acabam que depois eles morrem por apoptose, tá? Poucas horas quando eles saem em relação à corrente circulatória, eles morrem por apoptose. Mas, se eu pensar que essa inflamação vai se desenvolver, né, e o próprio processo estimula mais uma série de sinais de detecção, nós temos aí que a gente põe o fim de uma forma ativa a essa reação. Então, eu posso dizer para vocês que a terminação da resposta inflamatória aguda existe? Claro que sim. Só que depende do quê? Depende, né, de todos os fatores que a gente disse, principalmente a área de extensão ou agente lesivo. E uma das formas ou das evoluções que a gente pode contar é com a resolução completa, é com a curação por cicatrização ou também por um processo que vai gerar mais inflamação por micro-organismos piógenos. Como assim? Quando a gente fala ao fundar, ao terminar uma inflamação aguda e eu pensar em resolução completa, eu tenho a recuperação normal da minha zona inflamada, essa, a gente diz que é de uma evolução habitual, quando eu tenho uma lesão leve, como uma queimadura superficial, né, ou quando eu tenho uma pequena destruição tissular. A curação por cicatrização ocorre quando eu tenho um significante ou uma grande destruição tissular, quando a minha inflamação foi em relação ao tecido que não se regenera e eu tenho uma abundante oxidação de fibrina. E o último processo é quando eu tenho uma produção principalmente nas inflamações por micro-organismos piógenos, né, que seria nada mais como uma resposta à criação aí de abscessos, tá? Ok, professora, então nós temos, né, esse passo a passo. Mas, o que eu preciso com que vocês entendam? Não quero que vocês fiquem decorando mediadores de inflamação, não precisa. Por que, professora, que não precisa? Porque senão vocês vão surtar. Não precisa que vocês lembrem de todas as citofinas e quinoxinas envolvidas nesse processo, nem que relembrem o sistema ou o sistema complemento, tá? Isso eu não preciso que vocês lembrem. A única coisa que eu quero é que vocês saibam esse passo a passo três componentes importantes de uma inflamação aguda. O que é claro, a gente também vai falar de inflamação crônica. E pode ser a sucessão de uma inflamação aguda, mas eu tenho que lembrar que eu tenho uma duração maior e que a característica histológica é diferente. Por quê? Porque eu tenho mais a presença de macrófagos e linfocitos, tá? Isso aí eu quero que vocês sempre lembrem. Falando, gente, em relação a uma coisa assim que eu acho que vocês têm que também lembrar lá da fisiologia é a função dos mediadores. Não quero que vocês decorem todo o passo a passo, mas só que vocês saibam que frente a uma reação de inflamação, que os vasos dilatadores, ou para que ocorra vasodilatação, eu preciso de histamina e próstata glandina. Quando eu tenho um aumento da minha permeabilidade vascular, quem está responsável? Histamina, serotonina, sistema complemento C3A e C5A, tá? E alguns leucotrienos. Quando eu falo de febre, nossa, mas quem está ali responsável ou quem, qual é o mediador que atua na febre? As interleucinas, o sistema considerado TNF, a próstata glandina, a dor, a bradicinina, a próstata glandina e a lesão tisolar, né? Nós temos aí as enzimas lisossômicas, que são um fator muito importante. Então, de um simples, de um simples padrão, a gente consegue aí, né, falar de uma inflamação crônica de uma forma muito simples. E vimos que é um processo prolongado de semana a meses, na qual eu tenho uma inflamação, uma lesão de tecido e várias formas de tentar reparar o tecido, tá? Pode proceder a uma inflamação, suceder, perder uma inflamação aguda, ou apresentar de uma forma gradual, com uma resposta progressiva de baixo nível, sem manifestação de reação aguda prévia. E é o que nós vamos entender, né? O que é, qual é o conceito de uma inflamação crônica? Mas antes, para aqueles ainda que estão um pouco perdidos, eu só quero que entendam a diferença de quando eu falo de exudativo para transudativo, tá? Por quê? Exudado é aquilo quando eu tenho saída de líquido com proteínas e células do sangue, desde o sistema vascular até o meu tecido intersticial ou a cavidade do organismo. É um líquido extravascular de caráter inflamatório que apresenta uma concentração elevadíssima de proteínas, grande concentração de restos celulares e um peso específico superior a 1.020. E transudado é um líquido baixo, de baixo conteúdo em proteínas, um peso inferior a 1.012, essencialmente um ultraflutado de plasma. E é claro, nada mais se deve por um desequilíbrio hidrostático através do endotério vascular. Tem diferença? Claro que sim. Quando vocês estão ali estudando patologia, vocês vão ver a diferença por exemplo de quando eu tenho a coleta de um material exudativo para com o material transudativo. Até a conduta em gestão a tratamento é diferente. E também ali para quem não sabe de uma forma patológica, nós temos ali aonde eu tenho a presença de um líquido transudativo, por exemplo, pode ser num quadro de uma insuficiência ventricular esquerda, de um tromboembolismo pulmonar, de uma cirroses, onde eu tenho uma hipertensão portal, exudativo, neumonias, neumonias bacterianas, quadro de neoplasia, infecção vírica, até mesmo tromboembolismo. Mas aí nós temos que o exudativo é quando eu tenho que os meus fatores locais que influem na formação e na absorção, por exemplo, ali, em relação ao líquido pleural, estão alterados. Nós vamos falar bem disso de transudativo e exudativo com o decorrer das nossas aulas e a gente vai dando vários exemplos e isso a gente vai precisar saber daqui para frente. Então, temos exemplos de causas onde nós encontramos transudado e exudado, isso é mais a nível de conhecimento para vocês. Eu só quero que saibam a diferença da característica em relação àquilo que é transudativo e aquilo que é exudativo. Claro, também é interessante a gente definir o que é edema e vocês já sabem nada mais e melhor do que ninguém que nada mais é um excesso de líquido no tecido intersticial ou na cavidade serosa e ele pode ser de origem exudada ou transudada e pulso. Pulso a gente também vai falar muito, nada mais é um exudado de origem inflamatória, o pulso é rico em leucostos, nós temos aí que a maior parte tem os leotrófilos e resto de células parentimatórias. Ok? Vamos entender qual é a interferência desses dois em relação ao nosso a nosso processo de inflamação crônico principalmente. Tá aí. Por hoje é só até a nossa próxima aula. É a parte que eu acho que vocês mais gostam, né? gente, olha só, por favor, não precisem ficar aloprados e doidos, tá? Na questão, se alguém for acompanhar o livro, principalmente o livro de Robbins, não fiquem possuídos para tentar decorar toda e qualquer página desse livro. Por que que eu falo isso? Porque às vezes a gente se cobra demais, né? E a gente quer tentar saber tudo ou ler tudo e tal. Mas eu acredito que a gente falou as estruturações mais importantes frente a um processo de inflamação. Se vocês souberem isso, não tem um porquê vocês temerem ou se preocuparem com alguma outra situação. Tá bom? Que vocês tenham um excelente final de semana. Espero que nós possamos nos encontrar na semana seguinte. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Abraços, doutora. Abraços, graças. Obrigada, meu querido. Professora, eu tenho uma dúvida. Fale. Sobre leucocitose. A leucocitose é o nível elevado dos glóbulos brancos, né? Mas ela pode ter como causa o, sei lá, o mau uso de um medicamento ou anabolizante, excesso de anabolizante, ou é só mais algo tipo como uma ferida? Não, depende muito, né? Depende muito do contexto clínico do seu paciente. por isso que a gente, quando a gente, vou dar um exemplo pra você, a gente solicita, tá? A gente sempre solicita exame complementário mediante a clínica do nosso paciente. Por quê? Porque esses exames complementários, eles nada mais vão ser que um complemento para fechamento de um diagnóstico. Entendeu? Entendi. Então, assim, dependendo do que o seu paciente relata, ou dependendo do que do que o seu paciente fala, ou do que foi, aí sim a gente vai seguir a sequência do barco. Ah, vamos solicitar lá um hemograma. E no hemograma vem alterado isso, isso e aquilo. Mas o porquê? Aí você faz associação com a clínica e você, ah, então é por esse motivo. Tá? Sim, agora eu entendi, professor. Obrigada. De nada. O pessoal, na próxima aula, a gente vai, antes de começar a aula, eu vou só debater com vocês algumas coisinhas em relação ao nosso processo de inflamação aguda e aí a gente progressa para a inflamação crônica, tá? Vocês só me lembrem. Em questão de dúvida fora do período da aula, a senhora tem como tirar ou não? Como assim? Se eu tiver alguma dúvida, eu estiver estudando e não for o horário da aula, eu precisar falar com a senhora. Para poder tirar essa dúvida? Aham. Você pode me perguntar, marcar aí e no início da próxima aula eu respondo. Tá bom, então. Tá bom? Tá bom. Dezão por cada resposta. Ai, meu Deus do céu, devia ser dezão por cada pergunta. Eu faço a pergunta e ganho dez reais. Tchau, Tchau. Obrigado.